Olá pessoal, Betão e Skysterix aqui novamente, trazendo mais notícias de Raid, Shadow Legends aí para todos vocês. Pessoal, acabei de ter uma conversa com o Daimon, até porque teve um comunicado aí por parte da Valkyrie, referente a um campeão, teremos um Lego, gente, teremos um campeão lendário que será crescido na Tag Team Arena. E será acessível para todo mundo, certo? De todos os tiers na arena. Como vocês sabem, a gente pode vir aqui na Tag Team Arena, temos o Bazaar e eles vão acrescentar aqui para todos nós um campeão lendário. Esse campeão lendário será um campeão antigo, tá? Não temos ideia ainda qual será o campeão lendário, mas é um dos campeões antigos no jogo. Ele ficará aqui disponível para nós obtermos, tá? Isso aí é muito interessante, então todo mundo vai ter acesso a esse campeão lendário. Todas as demais informações referentes a esse campeão lendário, como nós vamos poder obtê-lo, traz informações. Todos nós iremos ter aí a partir da segunda-feira, tá pessoal? Assim que eu tiver as informações necessárias, estarei aqui para informá-los. Mas isso é muito bacana, pois temos uns campeões lendários interessantes. Pelo que eu pude falar com o Daimon, ele comentou que será um campeão em potencial. Espero que seja o Sir Nicholas. Assim eu espero. Bem, mas será um campeão em potencial, tá gente? Com relação a fogueira aqui, gente, essa fogueira não... Com relação ao que eles vão preparar aí, na verdade, nesse espaço aí na fogueira, enfim. Não ficará pronto o mais rápido possível. Não vai vir com o patch 2.12, talvez aí com o patch 2.2 ou até mesmo o patch 2.3. Eu creio que não será no 2.3, talvez o 2.2, patch 2.2, teremos aí o novo conteúdo sendo acrescido aqui no local onde está a fogueira no jogo, tá? Essa é uma outra informação que o Daimon pôde passar. Mas o que todos nós estamos curiosos é a respeito do campeão lendário, que no qual a Plário vai nos conceder. Não será tão difícil de obter esse campeão, certo gente? Então eu vou passar aqui a informação. Eu pude aqui puxar aqui, tem a informação por parte do Daimon. Comentando a respeito do anúncio que foi feito pela Valkyrie. E ali também está falando sobre o matchmaking na arena, que será fixado aí logo no patch 2.12. E com isso, muita gente que está com problema referente à arena, creio eu que de acordo com essas correções, principalmente na arena, o pessoal que está com dificuldade aí para poder suceder, eu creio que a Plário vai dar um fim aí referente às contas que estão inativas, tá? Eles já tinham comunicado isso antes, contas que estão inativas há mais de um mês e tal, né? Que eles iriam fazer de uma forma que essas contas não fiquem por ali na arena. Eu creio que eles vão tomar uma atitude referente a isso. Mas isso é muito interessante, né gente? Então a Plário está correndo atrás aí. Com certeza a arena vai passar a ser mais funcional no jogo, né? Conforme as informações aqui que ele está nos passando. E ali ele está falando também que na segunda-feira ele vai falar qual será o campeão lendário que todos nós teremos acesso por meio da Tech Team Arena. Qual será o valor dele, quantas barras de euros precisaremos para poder ter esse campeão, né? Então eu creio que a Plário está fazendo alguma forma para que todos participem da Tech Team Arena, certo? Para poder colocar a Tech Team Arena mais ativa, certo? Mais interessante para todos os jogadores. Então devido a esse fator aí, esse interesse por parte dele, eles vão colocar esse campeão lendário. Eu até perguntei para ele se terá outros campeões de uma forma mais randômica, né? Tipo, aleatória. Ele falou que só vai passar informações na segunda-feira referente a isso. Deixa eu puxar aqui para vocês, gente. Converso que eu tive aqui com o Daimon. Então vamos lá. Aqui ele está falando que eles têm que retrabalhar com referente a Tag Team Arena. É assim como com a forma que nós poderemos obter as barras de ouro, certo? Aí mais informações aí vai trazer na segunda. E aqui ele está falando, está dando mais ênfase que esse campeão será um campeão muito forte. É um campeão lendário forte dos antigos campeões lendários no jogo. E esse campeão terá acesso por todo mundo. Certo? Então, essas são as informações, tá, gente? Que vai ser disponibilizada aí para todos nós. É muito bacana isso, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai vir referente a essa fogueira aí no meio do bastião. Eu estou muito interessado em saber também. Então o jogo está ficando mais interessante. Está gerando aí certas curiosidades referente ao que está por vir aí. E espero que eles consigam solucionar o mais rápido possível a questão da Arena. Pois a Arena está sendo um problema sério para muitos, muitos jogadores. Então espero que eles possam resolver isso o mais rápido possível. E aí, como a Valkyrie disse, que a Arena Prata e a Arena Ouro, né? Eles estão dando maior ênfase aí de tentar resolver isso com urgência. Certo? Então vamos ver, gente. São expectativas, né? Eu sei que muita gente aí está muito chateada, principalmente com relação à Arena. Não está conseguindo fazer as missões devidamente para tentar conseguir ter a árbitra no jogo. Mas tudo indica aí que eles vão tentar resolver e fazer de uma forma que o jogo passa a ser novamente jogável. Novamente interessante para todos nós, né? Pois muita gente tem perdido o interesse também de jogar o jogo devido a essas dificuldades, principalmente em termos de Arena. Bem, com relação aqui, pessoal, ao evento, duas vezes chance. Está tendo aqui alguns pacotes específicos, né? São pacotes caros, não compensa vocês gastarem dinheiro. Olha só que louco. 32 euros, um fragmento sagrado sem gemas. Pessoal, fora de cogitação esses pacotes. Lembrando que o melhor pacote do jogo é esse pacote de gemas aqui, certo? Não convém essas ofertas especiais que a Plário nos lança. Até mesmo esse pacote aqui com relação aos fragmentos do vazio, eu acho um pouco mais caro. Tem ali uma certa quantidade de gema e de prata, mas eu não vejo tão interessante assim. Talvez eles devam trazer algum pacote interessante para todos nós a partir de amanhã, no sábado, né? Geralmente eles colocam alguns pacotes mais interessantes. Ou no decorrer do dia aí, vão ver o que acontece. Isso varia de conta para conta. O sistema do marketing digital funciona praticamente dessa forma. E o marketing digital atende de acordo com o comportamento de cada jogador. E lança determinados pacotes referentes a isso. Então, vamos ver aí o que vai vir de pacote aí. Fora os pacotes gerais, geralmente eles lançam. Mas o marketing digital funciona de acordo com o comportamento de cada jogador também. Então acaba vindo um pacote interessante. Às vezes vem um pacote interessante para você, mas para o outro jogador não vem o mesmo pacote. Isso acontece, tá gente? Um outro fator aí. Mas enfim, essas são as notícias, pessoal. A respeito aí da fogueira. A respeito aí do que está por vir. Campeão lendário que será crescido ali no bazar, na Tech Team Arena. Mais informações estarei trazendo para vocês aí na segunda-feira. Espero que seja uma informação bem bacana. E teremos aí um campeão Lego acessível para todos nós. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o like aí, certo? Se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva aí no meu canal. Ative as notificações. Segue o link aí também do meu tweet. Me acompanha lá no tweet. Logo estarei aí com a live para poder fazer a abertura aí de alguns fragmentos referentes às minhas contas. Beleza? Então aguardo vocês e vejo vocês aí na próxima live do próximo vídeo. Fico por aqui. 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 Obrigado.